No final do mês passado, esses pequenos e médios produtores de biodiesel participaram de reuniões no âmbito da ANP e da própria Casa Civil do Governo Federal, em que, sensibilizados pela situação, representantes das áreas governamentais envolvidas se dispuseram a buscar, junto às estanças jurídicas cabíveis, uma solução para o legítimo pleito que consiste em alterar as composições dos referidos leilões, mediante participação diferenciada para as usinas de pequeno e médio porte, por meio de ato licitatório exclusivo. O uso de novo marco regulatório para veribilizar a pretendida mudança muito provavelmente pressupõe alterar a legislação ordinária, razão pela qual pretendo submeter à Comissão de Agricultura requerimento propondo a convocação de uma audiência pública destinada a esclarecer o assunto e instruir eventuais proposições legislativas. Sendo esta uma situação que atinge não só os pequenos e as médias indústrias do meu Estado de Mato Grosso, mas que se estende a todo o País, estou certo de que a justa reivindicação despertará motivado interesse e encontrará o necessário apoio dos demais membros desta Casa para sua própria consigução. De tal forma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é muito importante o senador Walter Pinheiro, que vossa excelência, poucos dias atrás, estava nesta mesma tribuna falando deste assunto. Eu acho importante que o governo federal não prejudique, hipótese alguma, em relação aos pequenos produtores de biodiesel. Lamentavelmente, se adotou em um caso de validagem, quando o governo federal, o próprio presidente Lula, instituiu a política e biodiesel, sobretudo, era para incentivar os pequenos, principalmente do Nordeste brasileiro, a produzir, produziu.